Olá, TVR Esporte mais uma vez no ar e espero que você continue com a gente, você que é o nosso telespectador, né? Já comecei enrolando a língua com o Strava Língua, então você que acompanha o TVR Esporte desde que a gente começou aqui na TVR, obrigado pela sua audiência, você é muito importante para nós, afinal, como eu sempre digo e afirmo, esse programa é feito com carinho para você. E na nossa escalação hoje, o professor Luizinho já presente, o balanço da Copa, Luizinho, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui novamente, vamos balançar geral então, né? Vamos balançar geral, o problema é que está balançando muito e tem muita seleção grande caindo, hein Luizinho? Com certeza, e os grandes craques ainda, ainda não desmontaram. O que acontece, falando em grandes craques, Luizinho, não é só o CR7 que ainda não veio para a Copa do Mundo, outros grandes nomes ainda estão bem tímidos, né? O que é isso? É a pressão, o campeonato não está empolgando, a torcida adversária espanta, é o olho gordo, precisamos mandar a ruda para eles, o que está pegando? Pode ser, pode ser que os desconhecidos estejam pensando assim, peraí, peraí, a coisa não é tão feia assim, o bicho não é tão feio assim, vamos para dentro deles, entendeu? Porque uma coisa é você jogar no clube e a outra na seleção. Caso que está acontecendo, por exemplo, o Messi fez dois gols em dois jogos, mas não despontou, não jogou nada nos dois jogos. O Neymar foi até melhor que o Messi no jogo da Croácia, no jogo do México alguns lampejos, né? Cristiano Ronaldo apagadíssimo e os dois da Holanda, Van Pers e Robin, esses sim estão conseguindo aparecer. Tomara que pare por aí, que não venha aparecer para cima do Brasil, se realmente for o Brasil o adversário da Holanda. É, aparecendo mesmo só os da Holanda, né? Exatamente. Os placares elásticos, só eles que têm aparecido. Estão aparecendo os seus campeões da vida, o Costa Ricense, o Luiz, é isso aí. E o francês. O francês, Benzemar, né? Benzemar. Exatamente. Mas a gente espera mais, agora vai vir a fase que realmente o bicho pega. Agora vem a fase, os jogos realmente que filho chora e mãe não vê. É o mata. Porque é o mata. Fala o mata-mata, mas não existe. É o mata. Ou você mata, meu irmão. Ou então você não vai continuar, né? E dos grandes nomes aí, o mais apático, pelo menos em campo, mas o mais exibido, que sempre foi o mais exibido, o vaidoso, o sex symbol do futebol mundial, o CR7, o Cristiano Ronaldo. O que aconteceu? Vai pegar a caravela de volta? Vai voltar para Portugal? Vai, porque tem que ganhar de 5 a 0 de ganha. É muita coisa. Agora o Cristiano Ronaldo também joga numa seleção que é fraca. Portugal é muito fraca. Quando eu assisti a eliminatória Suécia e Portugal, eu até postei ali no meu Face, eu fiz a pergunta, o que essas duas seleções estão pensando em fazer aqui no Brasil? No máximo que vão vir para o Brasil é para conhecer melhor o Brasil. Porque não vem aqui para disputar, para ser campeão, para chegar em semifinais. Não tinham condições, como está provado. Portugal aí, que só não foi eliminado no jogo contra os Estados Unidos, porque fez o gol lá aos 49 minutos. É 5 minutos e acréscimo, 4 minutos e acréscimo, é muita coisa, né? Luizinho, Alemanha e Gana. Jogão. Jogão de bola. Gana veio com Gana. Jogão para ninguém. Desculpa o trocadilho, mas não pude resistir ao trocadilho. Veio com Gana. E não tinha jogado muito bem contra a seleção dos Estados Unidos, não. Mas parece que contra a Alemanha, parece que foi aquela coisa de, é hoje que nós temos que mostrar mesmo. E foi um jogão. Perderam, deixaram empatar, falharam por eles mesmos, porque poderia ter matado o jogo. Eu quero pegar exatamente aí, Luizinho. Foi Gana que não jogou bem na sua primeira partida? Ou a Alemanha que não é esse bicho papão todo que demonstrou na primeira partida? Foi Gana que evoluiu mesmo? Ou a Alemanha que agora mostrou seu futebol equilibrado? Olha, eu acho que a primeira partida da seleção ganesa, ela não demonstrou contra os Estados Unidos, o que realmente, porque tem bom potencial. Das seleções africanas, Gana, para mim, é a que mais joga melhor, que joga melhor o futebol. Agora, contra a Alemanha, jogando uma barbaridade. Pode ser que tenha acontecido isso mesmo, que a Alemanha sentiu o jogo e não foi, assim, aquela Alemanha da primeira partida. O que nos deixa um pouco mais tranquilos. Com certeza. Eu já fiquei assim em relação à Holanda e agora também fiquei assim em relação à Alemanha. Ou seja, o futebol é aqui do planeta mesmo. Mas, Rogério, meu amigo, você sabe que nenhum jogo é igual ao outro. A gente fica esperando, de repente, ah, você vê a Holanda, a Holanda é contra a Espanha e aquele carrossel. Eu mesmo disse, pô, voltou o carrossel holandês. Mas daí já no jogo contra a Austrália não foi nada disso, entendeu? Então, cada jogo é um jogo e cada um joga de uma maneira e o jogo e no outro parece que não volta a repetir a mesma boa atuação. É, isso é verdade. Bom, vamos para o tango. Vamos para o Astor Piazó. Você já dançou tango alguma vez? Já dancei. Eu estive em Buenos Aires algumas vezes, sabe, professor? Ali no barro... Não chego a dizer que eu gosto dos argentinos. No barro... Mas na capital argentina eu gosto. Você esteve no barro da Boca ali? No Boca, onde... Em Caminito? Tive, fui no Latangomio. Eu fui, comi frango com pojo e las papas, né? Poujo com papas. Fui lá ver um bom som do Bandoneon, que é aquela sanfoninha lá, né, de Astor Piazó, que aquela sanfoninha não é a sanfoninha do Teló, aquilo chama Bandoneon, né? Exato, exato. Então, eu gosto do tango. Eu gosto do tango. Não posso dizer o mesmo para os argentinos, mas eu gosto do tango. E a Argentina? Dançou um tango? Dançou. Olha, eu que achava que de repente podia até fazer o artilheiro da Copa aí nesse jogo contra o Irã. O Irã foi garfado. Olho, foi garfado. Pênalti claríssimo que não deram para o Irã. E ele abriu 1x0 em cima da Argentina. E no fim do jogo, aos 46, 47, todo mundo sabe que o Messi só ajeita para o pé esquerdo e busca que... A receita é simples, né? Exatamente, mas as pessoas continuam dando o lado bom para ele. Marca o lado bom dele. Deixa ele sair para o lado ruim. Neutraliza, neutraliza. É lógico. Os comentaristas da transmissão do jogo, quem tem um jogador assim, pode decidir a qualquer momento, mas não foi um lance nada espetacular. Foi algo que bateu. Qualquer outro jogador bom, talvez, tivesse tido a mesma liberdade de bater com o seu melhor pé, com o seu melhor lado, como você bem explicitou, talvez tivesse também alcançado o mesmo resultado. Não precisou ser ou Messi ou espetacular para fazer isso. Falta uma pressão maior, porque quando ele vem para cima, parece que os adversários já começam a tremer de medo, entendeu? Se você tirar o perfil bom dele, que é o canhoto, ele vai levar para o lado ruim dele, que é o direito, o destro. E aí não vai sair um arremate tão perfeito como se fosse com a perna esquerda. Então, mas a Argentina não está apresentando um bom futebol. Não, 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 não. Entrou lá com o quarteto fantástico, mas de fantástico... E parece que o couro comeu depois do jogo entre brasileiro e argentino, hein? Parece que o bicho pegou lá em Minas, no Mineirão, depois do jogo, olha meu amigo, o bicho pegou a cuica com o couro legal lá, hein? É, mas os argentinos têm feito declarações fantásticas sobre a sede lá do CT do Atlético, lá do Galo, o CT do seu compadre Levi Cooper, que deve estar um pouco agora também argentino, né? Não, estou na China, o Atlético mesmo está na China fazendo uma excursão, imagina. Aí depois quando chegar vai detetizar o CT do Atlético para poder voltar. Bom, então é isso. Nós vamos sair, Luizinho, nós vamos sair para o intervalo para a gente tomar aquela aguinha, o nosso, aquele espectador, ir lá buscar um cafezinho e espero você de volta daqui a pouquinho. Voltamos já! Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça a nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Há 18 anos a JR Estamparia atende Sorocaba e região, na confecção de camisetas, polos, baby looks, jalecos, calças, moletons e uniformes social personalizados. Além de estamparia de brindos, a JR Estamparia confecciona camisetas para formaturas e escolas particulares, com durabilidade e o melhor preço do mercado. Visite nosso site e conheça nossos produtos. JR Estamparia, fabricando camisetas e uniformes com qualidade e tecnologia. Lê Café Bistro para todos os momentos, Avenida Antônio Carlos Cometri, 32. Romão Acessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas diárias para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Acessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada, que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15-3388-7006. Olá, estamos de volta. Tomou seu cafezinho, que bom e que bom que continua com a gente. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Vamos começar ao som da Argélia. A Argélia que está na cidade de Sorocaba. A Argélia que é a minha torcida nessa Copa do Mundo, se não o Brasil. É a Argélia, falo de coração, nenhum outro time. É a Argélia pelo carinho que os argelinos têm demonstrado com o Sorocabano, pelo fato dos argelinos estarem na cidade de Sorocaba. Isso vai ficar registrado para todo o sempre aí na história desse Mundial. Professor Luizinho, a Argélia bateu um bolão. Surpreendeu? Gostei. Gostei muito da apresentação da Argélia diante da Coreia. Uma bela vitória. Que encaminhou a sua classificação para a segunda parte, para as oitavas. Basta um empate contra a Rússia e a Argélia vai pela primeira vez passar de fase indo para as oitavas. Gostei muito, uma correria, um time marcando bastante, saindo com velocidade ao ataque. E é bom para nós que somos de Sorocaba e ter uma seleção que está aí tocando porta para passar para as oitavas. A Argélia salvou a nossa região de ser tida como a região pé-frio do Mundial. Porque os times de Itu nem o vingou. A Honduras, em Porto Feliz, também não vingou. O que estava salvando um pouquinho ali era a Rússia que vinha com um empate. Que estava salvando a nossa região. Mas agora a Argélia lavou a alma da região. E melhor para nós, de Sorocaba. Mas olhe, Rogério, que a Rússia ainda tem condições. Porque ela tem um ponto. E vai enfrentar a Argélia e ela precisa ganhar. A Argélia precisa ganhar. Não, a Rússia precisa ganhar. A Argélia joga para um simples empate. Basta um empate e ela passa para as oitavas. Então a Rússia ainda está na luta. Mas eu não sei, não vejo por onde a Rússia conseguir essa classificação, não. A Argélia tem condições. Condições. Pois, eu acredito e vou cravar. A Argélia passa. Passa por cima da Rússia. Passa. Com tudo. Não, não vai deixar escapar essa oportunidade. Porque na primeira vez na história da Argélia, passar para uma segunda fase, precisando apenas do empate. Não, eu vou cravar que passa a Argélia. O que para nós é fantástico é que a seleção da Argélia permanece na cidade de Sorocaba por mais um tempo. Com certeza. Mantendo vivo esse clima Copa do Mundo. Isso é muito bom para nós. Professor Luizinho, vamos falar então dos nossos adversários diretos, da nossa chave. Croácia e México. Jogão, Croácia e México. Os dois times disputando a vaga ainda. Precisa a Croácia para vencer. Precisa a vencer. O México joga pelo empate. Exatamente. E o que você acha que dá? O que você acha que dá? Croácia ou México? Não, eu acho que passa o México. Eu acredito porque o México vai jogar fechadinho, vai jogar como jogou, principalmente contra o Brasil, tirando os espaços da Croácia, não permitindo que ela tenha muito aposta de bola. E olha, se o goleiro repetir a atuação que teve contra o Brasil, ó meu amigo, aí é brincadeira. Então, eu acho que o México não vai dar essa oportunidade de deixar escapar a vaga para a Croácia. Eu acredito que passe o México. Você acredita que passe o México. E o que você quer que passe? México ou Croácia? México. México. Eu quero que passe o México, porque o México jogou um bom futebol contra o Brasil, jogando em alta velocidade, marcando muito. E outra, por tudo que se passou com o México, o México quase não veio, o México quase não classificou. No último jogo que ele conseguiu a classificação para a Copa do Brasil. E olha, os mexicanos sempre torceram para o Brasil. Então, eu além de jogar e morar por 12 anos no México, eu quero e torço para que o México passe. Que seja feliz o México, então. Holanda e Chile. Praticamente nossos adversários diretos, digamos assim. Porque desse jogo sai o adversário do Brasil. Eu quero ver se a seleção chilena repete o mesmo bom futebol que jogou contra a seleção espanhola. Com muita marcação, com muita correria. Onde tinha um da Espanha, tinha dois chilenos. Tirou todos os espaços da seleção espanhola. Eu quero ver se o Chile repete esse jogo contra a Holanda. Porque a Holanda é muito boa a seleção tecnicamente. É uma seleção que trabalha muito bem a posse de bola. Que erra muito, muito pouco o passe. Então, eu quero ver se realmente o Chile é tudo isso contra a Holanda. O Chile, a minha próxima pergunta é exatamente isso aí, Luizinho. O Chile, ele é a seleção que mais está surpreendendo no Mundial. Como? Porque tem ganho aí grandes adeptos, grandes torcedores. O próprio Pelé, o próprio Felipão. Outros grandes nomes, como a mídia tem demonstrado, tem noticiado. Que grandes nomes do futebol mundial têm escolhido o Chile como uma das seleções de ponta, como uma das seleções surpreendentes. É isso tudo mesmo? O técnico tem a receita mágica ali? O Chile fez um amistoso contra a Alemanha e perdeu de 1 a 0. Mas sabe aquele jogo que o Chile poderia ter ganho de 5 a 1 da Alemanha lá em Munique? E não aconteceu. Mas o Chile mandou no jogo, deu um passeio na seleção alemã, lá na Alemanha. Só que o Chile tem aquela história com o Brasil, ele não se dá bem com o Brasil. Só que o atual futebol que o Chile está executando nesse momento, jogando de uma forma, não casa muito bem com o que joga o Brasil. Então, eu prefiro, por isso até estou aqui de laranja, eu prefiro a Holanda. Primeiro, ponto número 1, vamos para a revanche. Vamos ver por que nós fomos desclassificados em 2010. Por que a Holanda nos ganhou? Então, eu queria um tirateima agora. Por isso, eu prefiro que o Brasil enfrente a Holanda. O árbitro não pode ser japonês, né? É, essa questão da arbitragem está pegando. Mas não vai ser o japonês, com certeza não vai ser. Contra a Holanda, não, por favor. Não vai ser. Contra a Holanda de maneira alguma. Vamos então falar agora, Luizinho, da nossa seleção. O professor Felipão disse que não tem muita novidade. Vem com a escalação com o time que ele acha ideal. O time que ele acha ideal é a base, né? Que foi campeã ali da Copa das Confederações. Não tem realmente nada de diferente. De diferente é que o Hulk volta. O Hulk volta, volta com tudo. Pobre Ramírez, porque o Ramírez não foi feliz quando substituiu o Hulk no jogo passado. Agora o Hulk volta, quer mostrar serviço para não ficar mais no banco. Diz que sua coxa está tranquila, não tem nenhum incômodo, não sofre nenhum incômodo. O que você acha disso, Luizinho? Olha, a seleção brasileira vai jogar com o mesmo time que foi campeão da Copa das Confederações. Ela não mudou. Desde o jogo com a Colossa, mudou contra o México para poupar o Hulk. Porque se ele muda contra Camarões, Camarões que já está de malas prontas para voltar para o seu país, por exemplo, o jogador que entra vai lá. Porque o jogo é típico daquele jogo que se jogar de tu a tu Camarões, vai tomar de três, quatro para cima. Então aí vai consagrar aqueles que entram. Então o Filipão procurou manter o mesmo time para dar moral, para de repente o Fred fazer um par de gols aí e o Paulinho também fazer um gol e levantar a moral desses jogadores que é o que está precisando. O Brasil precisa dar uma chacoalhada legal e nada melhor do que uma bela de uma goleada diante Camarões para poder entrar aí nas oitavas, botando para quebrar, botando medo nos adversários. Luizinho, nós vamos cedir de novo para o intervalo. Precisamos faturar, como já disse o poeta. Voltamos daqui a pouco, vamos continuar com essa questão da seleção brasileira e vamos falar do bigode do Fred. Continue com a gente, voltamos já. Bidu Casa e Acabamento. Uma loja completa que oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980. Telefone 3217 9790. Em breve, nova loja, em frente ao hipermercado extra Santa Rosária. Coral Rende Muito. É a primeira tinta que pinta até 500 metros quadrados por lata. Coral Rende Muito. O original. Saci Tintas. Avenida General Carneiro, 2320. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Vem apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Estamos de volta. Bom você continuando com a gente. Obrigado. Estamos aqui fazendo um bate-bola, um bate-brazuca, né? Um bate-brazuca. Aqui com o Luizinho. Professor Luizinho Costa. Faz hora que a gente não cita o seu sobrenome, Luizinho. Luizinho Costa. Não apareça aí no GC, né? Mas o Luizinho Costa, né? É parente do Diego Costa, Luizinho? Agora não mais. Não mais. Não mais. Não mais. E estamos aqui fazendo o balanço geral da Copa, da semana. Luizinho, eu esqueci de fazer o comentário no segundo tempo, Luizinho. Nós falávamos do jogo México e Croácia. Tem uma situação importante aí. Se o México e a Croácia fizerem um três-canto e empatarem, e o Brasil, por ventura, for atropelado pelos camarões, o Brasil está fora. Com certeza. Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria mandar um abraço para o doutor Munhoz, doutor Marcelo Munhoz, meu amigo, e a Flávia. Professora Flávia, abração para vocês. Doutor Marcelo Munhoz, nome de craque de futebol. E joga, hein? E joga a bola. E Flávia, o nosso abraço do TVR Sport, que não perde um programa, né, professor Luizinho? Legal, é isso aí. É lógico, agora tem uma, né, perder para camarões, ninguém cogita, ninguém imagina isso. Mas o futebol, de repente, acontece. Esperamos que isso não venha a acontecer. Mas uma derrota, aí classificaria Croácia e México. É, não existe essa possibilidade. A não ser que o México vença a Croácia, né. Aí, até mesmo com a derrota, o Brasil passaria em segundo lugar. Mala preta, essa lenda da mala preta. Luizinho, existe a mala preta? Existe. Existe só no Brasil? Existe também no México? Não, existe. Você que é internacional. Existiu e sempre irá existir aqui no Brasil, na Europa, em qualquer lugar. Que existe aquele estímulo para o time ganhar. Olha, meu time não está muito bem, mas com a derrota, existe assim. Sempre existiu. É, o estímulo é o faz-me rir. O faz-me rir. O faz-me rir. É, o Fred com o bigode. É, o Neymar daqui a pouco vai jogar com a ruda. É, o Dani Alves joga com o pé de coelho, eu acho, amarrado na chuteira. Muita superstição. O Dani deve fazer uma tornozeleira com o pé de coelho, do jeito que ele é vaidoso. O que você acha? Isso ganha jogo? Essa mandiga toda ganha jogo? Muita superstição, né? Não sei se ganha. Vai de cada um. Ajuda. Vai de cada um. Sei lá, rapaz. De repente, você imagina uma coisa. Ah, eu vou jogar com essa meia aqui embaixo da minha meia normal, vou com as minhas pretas que sempre me deu sorte. É coisa, eu acho que é coisa bem de brasileiro mesmo. Tá, e o bigode do Fred? Ah, eu tomara que ele seja, hein? Mas tá feio o bigode, hein? Tá feio. Tá feio, tá feio. Tá feio o bigode do Fred. Tá feio. E Paulinho, professor Luizinho, o Paulinho, o que que acontece? Ele ficou parado muito tempo lá no Tottenham, né? No Tottenham? Ficou, ficou. É por isso? Isso dificulta realmente? Ele perdeu alguns amistosos? Isso traz essa letargia pro futebol dele? Ele também se machucou, né, Rogério? Ele também se machucou. E isso, infelizmente, tá pesando. O Marcelo terminou a temporada, não terminou bem também, embora tenha feito gol, foi campeão na Champions League, o Real Madrid, mas ele não terminou jogando. Ele não jogou todos os jogos de titular. E o Paulinho também. O Paulinho, aliás, além de vir mal, tecnicamente, taticamente, no Tottenham, ele também se machucou. Esse tá sendo um grande problema, porque os jogadores que carregavam praticamente o nosso piano não tá muito legal na Copa do Mundo por isso, porque não terminaram bem o ano. Você acha que esse negócio, tem se falado muito na Copa do Mundo, até deixando um pouco a questão da seleção, mas e outros clubes como os Estados Unidos, né, no jogo dos Estados Unidos, você acha que o clima tem pesado, tem influenciado muito nessa situação toda? Antes da seleção vir, antes dela escolher onde ela vai ficar sediada, ela faz um trabalho, faz uma pesquisa, tem tecnologias. Hoje tudo é moderno, tem as Garotas do Tempo, na internet, no celular. Hoje, como eu disse aqui já um dia, é a Copa do Mundo mais tecnológica, é a Copa do Mundo mais digital, né, da história das Copas do Mundo, né, porque os jogos podem estar sendo vistos nos tablets, nos smartphones, por celular, por notebooks, por computadores em geral, né, então quer dizer, ainda é desculpa dizer que o clima pesou, que não analisou direito a sede e depois na hora de jogar fez diferença? É, porque na Europa, por exemplo, na Europa agora é calor, agora é calor e o calor é forte também, só que eles não jogam, não tem atividade na época do verão, né, muito pouco, quase nenhuma atividade, né, talvez isso aí venha prejudicá-los um pouco, pode ser que isso realmente venha acontecer, mas em compensação está sendo ótimo para a Costa Rica, que jogou a uma hora da tarde contra a Itália e atropelou a Itália. Costa Rica, bem lembrado, a Costa Rica, que falamos no programa passado, você falou do futebol da Costa Rica, você achou, continua do jeito que você estava achando mesmo, está mostrando um belo futebol surpreendente, né, também, é uma revelação também. Surpreendente, olha, eu acredito que nós vamos ainda nos surpreender muito mais com essa seleção, eles não estão aqui de bobeira, de brincadeira, eles vieram para fazer história, não estou afirmando que vai ser campeão, nada disso, mas, olho, essa seleção veio para causar, veio para causar, veio para causar, foi chique, hein, Luizinho, eu sou um garotão, moderno, moderno para causar, veio para causar, essa seleção não está de brincadeira, as entrevistas deles, eles estão com aquela coisa de que o nosso desejo, o nosso desejo é tão grande quanto os nossos sonhos, e olha, não sei não, cara, não sei não, mas essa vai perturbar muitas seleções ainda. É, o, mais uma, uma colocação aqui, Luizinho, nesse bate-brazuca nosso, né, nesse bate-brazuca, vai me chegando aqui as ideias, vai me trazendo as lembranças. E você, como sempre, muito criativo, né? Obrigado, professor, obrigado. É, a questão do, ainda México e Croácia, tem a questão da arbitragem, o, o árbitro do México e Croácia, eu estou preocupado com esse jogo, é, é, o, o, o árbitro é o, o juiz, é o Ravichan Irmatov, lá do Uzbequistão, um cara que entende tudo do futebol, porque o Uzbequistão é uma escola de excelência de futebol, isso não preocupa? Preocupa, preocupe muito, preocupe muito, cara, vai saber o que esse, o que esse danado vai, vai apontar, será que é bom, é bom assoprador de apito, né, vamos ver, né, porque o Uzbequistão, o Uzbequistão, lá tem muito dinheiro, o Felipão trabalhou lá também, ah, trabalhou lá o Felipão, Rivaldo, mas o árbitro, eu, sei lá, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, deixa rolar, bolinho, deixa rolar. Então, vamos torcer para Costa Rica, né, professor Luizinho, então suas considerações finais, Luizinho, estamos chegando ao final TV Resport, suas considerações finais sobre esse balanço desses últimos jogos? Olha, ficou mais do que caracterizado, mais do que confirmado que Chile, Costa Rica, eles vieram para fazer história, vieram para ser, sinceramente, uma das grandes surpresas, todo mundo falou em Bélgica, mas as surpresas agradáveis têm sido Chile e Costa Rica, eu só espero que na segunda fase agora, realmente, o bom futebol, como Alemanha e Gana, como Chile e Espanha, como Costa Rica e Itália, continue sendo executado, sendo realizado para o bem de todos nós, espectadores. É isso aí, Luizinho, obrigado mais uma vez, até o próximo programa. Até lá. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, espero que você continue com a gente sempre e continue agora com toda a programação da TVR, que a programação da TVR também é uma programação especial feita para você. Te vejo no próximo programa TVR Esporte. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.